Boa noite, boa noite a todos que participam dessa plenária, das entidades empresariais de Joinville. Quero saudar inicialmente a presidente da CIS, Maria Regina, José Manuel Ramos, da CDL, o Jonas Tilp, da JORPM, e o José Averrote, da Comac. Agradecer a oportunidade de estar aqui e passar imediatamente aos pontos solicitados pelas entidades, antes, rapidamente, me apresentando. Sou Jean Loureiro, fui vereador por cinco mandatos, fui vereador mais jovem de Santa Catarina, presidi a Câmara Municipal, fui secretário de sete secretarias, exerci o mandato de deputado federal, deputado estadual, fui prefeito eleito e reeleito em primeiro turno da cidade de Florianópolis, e agora estou candidato a governador pela União Brasil, coligado com o PSD e o Patriota. Relativo ao setor produtivo, quero deixar claro o meu primeiro compromisso, o compromisso de não aumentar impostos. Esse é um compromisso que o meu candidato a senador, da nossa coligação, Raimundo Colombo, já tinha assumido, que cumpriu no seu mandato como governador, que eu cumpri no meu mandato como prefeito, e que agora venho trazer e reforçar esse compromisso nesse ambiente voltado ao setor empresarial, que tanto luta por essa manutenção e de evitar aumento de alíquota tributária. O segundo ponto é a redução da burocracia. É muito fácil falar, vamos reduzir a burocracia e continuar do jeito que está. Eu enfrentei tarefas analisando todo o fluxograma de processos administrativos, identificando pontos que eram necessários agir para reduzir o prazo, e vou falar de um caso, e eu cito sempre Florianópolis, que é onde eu passei como prefeito, onde a cidade demorava 176 dias para abrir uma empresa, e hoje abre em quatro horas. Nós analisamos todo o fluxograma, trabalhamos em todos os pontos, até ser alterado. Quero falar sobre o licenciamento ambiental. Já presidi o órgão ambiental de Santa Catarina, antiga Fátima, hoje IMA. Hoje é um grande entrave às empresas, a demora nos processos de licenciamento ambiental. Nós vamos ter um modelo autodeclaratório, onde o controle passa a ser exercido na fiscalização e não na licença. E é necessário modificar esse sentimento. No Brasil, o controle acaba sendo sempre no licenciamento. Nós temos que confiar mais no empreendedor. Para isso, nós vamos ampliar as atividades. Em janeiro, já vamos mandar à Assembleia Legislativa a proposta de projeto de lei, permitindo que a licença possa ser mais rápida. Quero falar sobre a representatividade de Joinville. E por que falo isso no setor produtivo? Porque hoje ter um governo onde não se tem representantes de Joinville, significa que o debate sobre Joinville fica fora do ambiente de governo. Joinville não quer dizer que tem uma pessoa no colegiado, duas pessoas, três pessoas. O que ele quer é que pessoas que conheçam Joinville no dia a dia estejam no círculo do poder decisório. e esse compromisso eu tenho de maneira muito clara de ter representantes da cidade de Joinville no meu governo. Falar um pouquinho sobre a qualificação de mão de obra e sobre o ensino médio profissionalizante. Hoje o novo ensino médio traz no seu quinto itinerário o ensino profissionalizante. Muito pouco é utilizado no Estado hoje. E o que nós estamos vendo é uma formação de mão de obra desqualificada, uma geração de desempregados saindo do ensino médio. Lá em Florianópolis nós vocacionamos as escolas, chamamos de escola do futuro, lá a tecnologia é o setor econômico mais forte. Então lá as crianças e jovens aprendem inglês, letramento digital, libras e português. Eles têm aulas de robótica, artes avançadas, eles se preparam para o futuro e garantem a empregabilidade. Todos em período integral. Hoje nós vamos ter que ter o ensino médio em período integral, garantindo num período o sistema regular e no outro o profissionalizante. Tudo isso de acordo com o diagnóstico de cada região. Não adianta nós qualificarmos para aquilo que o mercado não precisa. Nós temos que fazer análise de cada região e vocacionar as escolas para que as empresas possam expandir, para que possamos ter mão de obra qualificada e para que, com certeza, possamos mudar esse apagão de mão de obra que temos. A falta de qualificação não vai se dar só no ensino médio. A parceria com as nossas universidades, garantindo cursos de pequena duração e ampliação onde o próprio Estado vai assumir, não dependendo exclusivamente do Senai e do Senac, mas ampliando as atividades e contratando. E vou falar o exemplo de Florianópolis. Em 2021, nós resolvemos qualificar, qualificar, qualificar. Investimos muito nisso. Eu tinha uma inveja sadia de Joinville, porque eu olhava a lista das empresas que mais empregavam em Santa Catarina e Joinville estava sempre no topo. Depois era Jaraguá, Itajaí, Blumenau e Florianópolis lá embaixo. Nós trabalhamos em duas frentes. Primeiro, muita qualificação e qualificação de acordo com o diagnóstico da cidade. E o segundo, trazendo benefícios como o programa Juro Zero Floripa, permitindo que as empresas aportassem recursos e contratassem mais. Para a minha felicidade, pela primeira vez na história, eu deixei a Prefeitura de Florianópolis com a avaliação do Cajete de 2021, onde Florianópolis passou a ser a cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina. Então, é possível, com a influência do poder público, modificar esse quadro. Quero trazer alguns compromissos com a cidade. De maneira clara, o Hospital São José consome 100% do IPTU de Joinville. Todos os impostos que vocês pagam vão exclusivamente para o São José. Eu já falei que o prefeito Adriano tem um compromisso público de assumir a folha do Hospital São José. Isso dá 17 milhões ao mês, aproximadamente 200 milhões por ano, pouco mais de 200 milhões por ano. Quando o Estado vai assumir, porque não tem lógica, tem um hospital municipal com atendimento regional, deixando de fora recursos do Estado e sendo só recursos do Joinville, para bancar tudo. O segundo ponto é um hospital de pequena e média complexidade na Zona Sul. Hoje, o morador da Zona Sul atravessa a cidade inteira para ser atendido no São José e no regional. Quando poderia ter atendimentos emergenciais e de pequena e média complexidade no hospital, garantindo leitos de retaguarda para o São José e para o regional, desafogando esses hospitais, já se tem a localização, já se tem o terreno, o primeiro passo nosso vai ser contratar o projeto de engenharia e iniciar imediatamente as obras. Falar sobre as escolas estaduais. As escolas estaduais estão destruídas. Nas 1.064 escolas, 800 não tiveram nenhuma manutenção nos últimos quatro anos. Se comparar uma escola municipal como uma escola estadual, a municipal é infinitamente melhor. Melhorar a infraestrutura, modificar o sistema pedagógico, como já falei anteriormente, garantindo as escolas do futuro. Infraestrutura. Compromisso de continuidade do Plano Mil. Quando fui prefeito, tinha 256 obras inacabadas. Concluí todas. Uma obra não é de um governante, uma obra da sociedade. Mas nós não podemos imaginar os acessos de Joinville não estando duplicados. A gente não pode imaginar a Serra Dona Francisca com a insegurança que tem não estar duplicado. Mas nós vamos adotar um outro modelo. Contratar uma empresa global de projetos e garantir licitações e processos mais rápidos para acontecer. E finalizo falando da segurança. Ampliação do efetivo. Hoje o Estado consegue formar 500 militares por semestre. Nós temos que dobrar isso sob pena de fazer o que aconteceu no atual governo. Depois de quatro anos ter menos policiais tanto militares quanto civis. Então obrigado pelo tempo que me destinaram e aproveito aqui para pedir o voto de todos e cumprimentar a grande bancada de vereadores que está aqui em nome do presidente Maurício Peixe mas em nome de todos que estão aqui e do apoio dos novos vereadores que me cederam apoio nessa cidade. Muito obrigado ao candidato mais uma vez.